Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex na área, tamo de volta no GTA V E hoje nosso patrulhamento será com a equipe de rota, bora lá que nós já temos ocorrência Vamos deslocar lá, até aqui perto hein, bora, 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 bora Vamos mandar o trânsito passar devagar aqui Eu nem puxei pra prender essa em Ó, tinha um bagulho de pistola, carregador de pistola, uma coisa de polícia de criança aí Deixa eu ver ele Só tinha rádio esses bagulho Meu deus mano, esse cara tá fazendo isso de propósito hein Maluco Dão um jardim aqui ó É, já tem aqui a viatura, temos joguinhos Vamos embarcar aqui, vamos aguardar o próximo Q.R.U galera Galera, acabou de ter um Q.R.U aqui Parece que tem um policial em... solicitando código 3, vamos com brevidade Parece que rodou E aí O policial tá ali O policial tá ali O que eu quiser O que eu quiser Ó, a arma tá aqui, ó Uma 12 Vamos... Eu vim aqui, solicitando um EML Uau, tem hora que aparece, tem hora que não aparece, meio doido É, não tá aparecendo Vamos checar o carro aqui Ah agora apareceu aqui ó, meu carro apareceu para me chamar Revistar o carro do mesmo Opa tinha heroína no carro Vamos chamar um guiche Vamos chamar viatura Beleza Bom galera, enquanto vai terminando a ocorrência aqui, nós vamos retomando, beleza? Vamos nessa Bom pessoal, estou deslocando uma ocorrência, eu não conheço essa ocorrência, é uma solicitação Vamos encostar lá para ver o que que é Está 1km Vamos lá, está uma noite com bastante neblina O farol da barca né O policial está quase escondido dentro da viatura ó Hehehe Vamos atender essa ocorrência, eu não sei o que que é, então eu vou atender ela Por aqui mesmo Vou cortar aqui Essas ruas aqui é meio loucas Não, não sei o que que é, mas assim O que vai chegar? Esa ruas aqui é meio loucas Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Deixa eu falar com essa mulher aqui Uma área de prostituição está tendo Bom, aqui eu não entendo muito galera Parou também Eu vou abordar esses três aqui também Vou deixar os três aqui juntos Já que eu vou ter que prender porque Na hora que eu mirei Eu mirei a arma e dei ordem de prender Deixar os três aqui E aí Deixa eu puxar a moça aqui também Ao menos prendo ela aqui Vou segurar ela aqui Vamos Deixar mesmo aqui E deixa eu revistar ela Que não tinha nada com ela Esse barulho foi lá na alma em Válido Vai virar de costa aí Hum Já era Ele nem quis reagir né Vocês viram né É Vamos prender ele aqui Tô lembrando onde é as opções aqui Ele Ele não tinha pode Ele não tinha pode Ele não tinha pode Ele não tinha pode Aparecia ali Já revistar esse maluco Nossa Também tá com droga hein Que prisão hein galera Nossa Que prisão hein galera Vai voce Ele é mais limpo aqui hein Mete pipi Hehe Já era também Prende aí que acabou Minha algema esse tiro Opa Ah um ia ter que tentar né Um ia querer tentar Um ia querer tentar Um ia querer tentar dar no pé Tava até estranha que tava calmo demais É Soltar ele aqui Agora vamos chamar as viaturas Que vindo entre eles Atenção requerida, e Rancho Esses caras desembarcam aqui Atenção requerida, em Rancho Já vai levar aqueles dois Beleza Vamos vir aqui Chamar a traseira para levar os outros dois Atenção requerida, em Rancho Atenção Chegou outra viatura Olá Beleza Já vai levar esses daqui Beleza galera, e assim nós vamos finalizar esse vídeo Espero que tenham curtido, se curtiu não esquece de deixar o like Se inscrever no canal e é nóis Valeu, falou e fui Tchau 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 Tchau